Uma mulher foi agredida pelo próprio filho. Aí é pra... Aí é pra maltratar. Todo domingo eu tomo café com a minha mãe. Ontem eu não consegui ir, porque eu tive compromisso. Fiquei o domingo todo chateado que eu não vi minha mãe. Aí eu vim, eles colocam a notícia dessa. A mulher foi agredida pelo próprio filho. Isso foi no bairro Fraternidade, aqui em Governador Valadares. Olha o nome do bairro Fraternidade. O jovem jogou uma misteira contra a mãe. Que negócio de colocar no pão lá com o Abraão, deixa lá dentro? Que trem é pesado, hein, Jarão? Jogou a misteira contra a mãe? Causou um corte na cabeça da... Deixa eu chamar a Vivian Dias. Ô, Vivian Dias. Você que é mãe, hein? Deve estar criando a sua filha. No caminho certinho, pra quando crescer, ela te honrar muito. Agora, uma mãe ser agredida por um filho, deve ser um trem complicado, hein, dona Vivian? Com toda certeza, viu, Nico? Mãe é um ser muito precioso, né? Olha só, de acordo com a ocorrência, quando os militares chegaram na casa desta mulher, ela estava com ferimentos na cabeça. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o rosto também apresentava hematomas e estava sujo de sangue. Em conversa com a polícia, essa mulher contou que teve uma discussão com o filho de 18 anos. E ele, irritado, jogou uma misteira, Nico, na cabeça dessa mulher, na cabeça da própria mãe. Até onde vamos, né? Que situação. Em seguida, esse jovem fugiu. A mulher, ela recusou o atendimento médico e agora a polícia faz buscas pra tentar encontrar esse jovem de 18 anos que agrediu a própria mãe, Nico. Que tristeza. Volto com você aí no estúdio. É, que tristeza, Vívia. E que dias melhores vêm pras nossas mamães, né? É. Dia desse, nós estávamos falando feliz dia das mães. É igual dia dos pais. Dia desse, feliz dia dos pais. Eu ganhei um kit maravilhoso lá de perfume, colônia, não sei o quê. E graças a Deus que a minha filha me respeita muito. Que a gente, além do presente, a gente quer respeito, né, Vívia? A gente quer respeito. Negócio de feliz dia das mães. Vou lá almoçar com a minha mãe. É a mãe que faz o almoço. É a mãe que lava a vasilha. É a mãe que limpa a casa. Feliz dia das mães. Aí dá pra mãe o quê? Um jogo de prato pra minha mãe. Ó, ó. Jogo de prato. O que você deu pra sua mãe? Uma colher? Ô. Tem que dar respeito pra mãe, ó. Pelo amor de Deus. Esse aí mandou mal, hein? Agredi a própria mãe.